E olha, diferentemente do que eu falei ontem pra você, o último dia da Expo de Prudente será hoje. Sabe por quê? Lá no dia 3 teve o cancelamento de um show por causa da chuva e hoje essa apresentação foi remarcada pra essa quarta-feira. Dá uma olhadinha quem é na atração. A dupla sertaneja Fernando e Sorocaba encerra a Expo Prudente de hoje com muita agitação e música boa. A apresentação está marcada pra começar às 11 da noite e a entrada é paga. O seu quarto apaga